E ae pessoal, aqui é o Paloma, hoje estou jogando as ranqueadas, estou enfrentando o Coronel Fogado e também o Ninja Zeku. Peço para que vocês confiem o vídeo até o final, curtam e comentem também. Então é isso aí, bora pro jogo! Nossa, mal começa o jogo, o vídeo já começa apelando. Muito apatiente. Tá esperto no bacão? Não posso ficar aqui não. Tá louco com esse Sonic Boom, viu? Foi difícil me aproximar assim. Olha! Nossa! Quase que o cara ganha de Perfect. Muita paciência. Nossa, ainda não pega o meu pilão. É difícil chegar perto dele. O cara está sabendo jogar. Está treinado. Eest lingante. O cara está burrando. A�imantia. Ó, o cara está durante. O cara está dice no jeden під. Mas você morra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora Vamos recuperar isso Ajuda-me bem Pegue a ciência pra chegar perto E acacar ele Arrasta e eu te pego Eu não acredito Gente, mas tá um roubo Isso Eu vou perder Como assim? Gastei uma barra Dando pilão e o cu soquinho Tira É um roubo esse guile Ah, preciso fazer alguma coisa Nem pra pegar Bicho Socorro Toma Ah, como pode, meu? Você também tava impossível ganhar Nem aí fazer o que Tudo bem que jogou bem, mas O que? Rebaixei de liga Eu não acredito Ah, o Zeku O Zeku vai ser Vou conseguir aqui pegar os meus pontos de volta Eu já enfrentei ele Eu vou deixar o link aqui no card Pra vocês conferirem aí a jogada Toma Você não vai ficar aí jogando sua magia Só mais um Toma Sabia Seu farol Ele vai ficar assim Só de longe Que eu tô vendo Que o jogo dele é assim Fugir Aí Meu profissão Ah, isso foi pro outro lado, né? Safado Cara, só fugindo e dando só o mesmo golpe Toma Eu não posso morrer Só fugindo e dando isso Calma aí Vindo pra frente Defendendo Toma Vai, fuja Foge aí Foge aí Pra você ver Pegar os pontinhos Agora eu já sei que ele vai ficar assim Fugindo 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 Nossa, eu não entendi como que não pegou meu pilão de cima. Tem que ir, vem, para de fugir! Ai, gente... Mas que coisa! Olha... E se afastando e só dando o mesmo golpe! Toma toda a minha fúria! Morre! Achei até colocá-lo no centro e... Batei com tudo! Fica aí! Morre logo! Ah, ele fugiu! Não acredito! Para cima! Não! Você perde! Não acredito! É, pessoal! Hoje não deu muito para o zangief! Então vamos esperar Até o próximo jogo Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal para quem não é inscrito Deixem seu like E comentem Então até mais, tchau